Fala galera, eu sou a Haru e esses são 5 animes desconhecidos que você tem que ver Provavelmente você já encontrou aquele anime que pra você era a coisa mais daora do mundo E aí quando você foi falar pra alguém você percebeu que nenhum dos seus amigos conhecia Mas que é um anime muito legal Então eu fiz uma listagem com 5 animes que eu gosto muito E que são completamente desconhecidos Aí pra maioria das pessoas que gostam de anime aqui no Brasil É... que eu falo com elas, que são meus amigos Enfim Se você tem alguma sugestão de anime desconhecido, desce agora nos comentários E fala pra mim que eu tô fazendo uma série com isso Vão ter mais episódios sobre animes desconhecidos que você tem que ver Eu já fiz pelo menos 3 vídeos ali com sugestões de animes diferentes que eu assisti Que ninguém conhece, que são muito legais É, então manda a sua pra cá Vamos começar então com o primeiro anime Blood Lad Eu vou começar mesmo pelo melhor anime esquecido de todos Vou É pra você não esquecer de assistir esse aqui porque ele é muito legal Esse anime se passa no inferno Ah, que bacana Onde o Staz, um vampiro chefe de uma gangue niga de demônios Puta, isso é awesome! E o Staz é um otaku e um admirador da cultura pop da terra E... cara, esse anime é muito bom, é muito engraçado Ai meu Deus, ele é muito legal, eu adoro esse personagem, muito mesmo Mas ninguém conhece essa porra desse anime E o segundo anime da nossa lista é Goku Goku no Bridehilder Eu não sei falar direito o nome desse anime, mas ele é muito legal E pra quem não entendeu nada do título, a história é mais ou menos assim Murakami, que é o protagonista da história Ele era apaixonado por uma menina chamada Kuroneko Aliás, que ele chamava de Kuroneko na infância E nisso um belo dia ela toca no assunto alienígenas E ela diz que teve contato com os alienígenas e tudo mais Mas obviamente ninguém acredita nela Então ela decide provar pro amigo dela, Murakami Que ela realmente tem contato com alienígenas E ela invoca os alienígenas pra mostrar pro amigo dela Mas dá alguma coisa errada que a menina morre E o cara fica internado no hospital por muito tempo Mas alguns anos depois, depois que o Murakami se recupera Ele começa a ficar completamente obcecado pelos alienígenas Por causa de uma promessa que ele fez pra Kuroneko E na classe da escola dele Entra uma menina transferida de outra escola Que se chama Kuroneko E que é uma sósia idêntica a Kuroneko mesmo Aí ele fala que ele já conhecia ela, que não sei o que Conta a história toda E óbvio a menina não acredita Ela diz que nunca conheceu ele e tudo mais Mas essa menina tem poderes telecinéticos Ela tem uma força sobre-humana E ela prevê o futuro também, cara Tipo, óbvio que tem alguma coisa acontecendo ali É um anime muito legal E eu acho que todo mundo devia ver esse anime Eu faria um vídeo inteiro desse anime Explicando cada coisinha E falando o que eu acho de cada pequena coisinha É... porque eu gosto muito do tema Eu acho um tema muito interessante Eu sou meio... A história é sobre quatro integrantes Que fazem parte de um clube de estudos culturais Que na verdade não passa de um clube fictício Porque nas escolas japonesas você tem que participar de algum clube durante o colegial E como esses quatro não queriam porra nenhuma da vida Aí eles fizeram um clube fictício fantasma Pra eles ficarem ali Sem fazer nada E ganhar nota Pelo da puta esses moleques De repente as almas deles começam a trocar aleatoriamente de corpo ali entre os quatro Aí já ferrou tudo Uma descobre que o outro amiguinho gosta dela O outro amiguinho descobre que a outra é estranha Uma é meio retardada É uma comédia esse anime Eu adoro Ergo Proxy Cara, eu não consigo entender Não entra na minha cabeça Como que Ergo Proxy não fez o mesmo sucesso que Death Note fez aqui no Brasil Esse anime é muito bom, cara Ele se passa numa cidade futurista Onde humanos e robôs conseguem viver lado a lado como iguais Por conta de um sistema que faz com que os seres humanos deixem as suas emoções de lado Até que a fase é rompida por um homicídio E aí a história se desenrola a partir da investigação desse crime Esse anime, como o próprio nome diz Ele se passa em Abenobashi Que é um bairro do Japão Que tem muitas estátuas de guardiões Assim que protegem a cidade Protegem as pessoas e as famílias e tudo mais É que nem na Mulan Tem vários guardiões assim de pedra Até que um senhor sem querer quebra uma dessas estátuas E nisso várias coisas esquisitas começam a acontecer E isso culmina no desaparecimento de duas crianças Que são enviadas pra várias dimensões diferentes ali E o objetivo delas passa a ser voltar pra casa Fica mais ou menos que nem uma caverna do dragão japonesa É bem legal e bem divertido Bom galera, esses foram os 5 animes que você provavelmente não conhece Se você gostou, dê joinha no vídeo Compartilhe pros seus amigos E se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal Agora eu acertei, ó Clique aqui para me seguir no Instagram Que tem fotos novas todos os dias E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida Se você só quer falar oi Desce aqui embaixo E escreva um comentário pra mim Que eu ficaria feliz em responder você Tchau, tchau e até o próximo vídeo Cara, eu assisti muito esse anime Eu gosto muito dele Por que eu não consigo pronunciar o nome dele? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.